A PMS vincula o suspeito de roubo no supermercado SP com cordas e o carrega. Vídeo homem detido pode ser ouvido gritando de dor. Os agentes foram removidos e são investigados para abordagem truculenta a um suspeito um assalto ao supermercado. Foi empatado em cordas e carregado pela polícia militar dentro um hospital em Vila Mariana, na zona sul São Paulo, entre o final da noite domingo e o início da manhã segunda-feira. Em uma nota, a polícia militar lamenta o episódio e afirma que todos os agentes relacionados à ocorrência foram preventivamente removidos das atividades operacionais. O incidente ocorreu na UPA em Vila Mariana. O vídeo mostra o suspeito sendo colocado em uma maca e mais tarde dentro de um carro. O primeiro-ministro alega que o homem preso falhas por roubar um supermercado em Rua Morgado de Mateus, também em Vila Mariana. Outra pessoa também foi presa e um adolescente preso. Suspeito tinha mãos e pés amarrados Não há informações sobre a razão pela qual o homem preso foi enviado ao hospital. Nem se sabe por que ele tinha as mãos e os pés amarrados com cordas. A polícia diz que um inquérito foi aberto para determinar todas as circunstâncias relacionadas às ações dos policiais envolvidos no episódio.